Fala seus raízes, começando mais um vídeo top aqui no canal E no vídeo de hoje, rapaziada Eu vou estar mostrando pra vocês, mano, a minha nova bike aí Certo, estilo BH Que eu estou montando ali, rapaziada, ali em casa, ali, mano Uma top Fala, Marquinho, deu certo? Aí, o Marquinho entra na porta, fala em casa Tá bom Tá bom Ficou bom ou não? Tá bom Vai, cala aí, vem ver Tem que levantar a corrente mais Então, rapaziada, continuando aqui, mano, certo? Estou montando uma bike dando estilo BH sensacional, mano, certo? E isso, rapaziada Isso não E, rapaziada, pra gente estar montando a nossa Aro 26 aí BH, rapaziada Eu tive que desmontar, tropa, a Aro 20 Porque a Aro 20, rapaziada Já estava dando muita dor nas minhas costas, tá ligado? E dor nas minhas pernas Porque ela é pequena A gente dava rolê longo e não dava certo, mano Aí eu tive que desmontar, rapaziada, a Aro 20, entendeu? Pra estar montando a Aro 26 E eu vou estar mostrando ela pra vocês daqui a pouco Vai acompanhando aí Tem em casa aqui que está passando uns de irmãs, olha 50 reais uma bike, mas são reais Olha, não tem eu Seu acervo está feita Viado, ficou Não, tira a cela, viado Tira a cela do fiado? É, mas sem cela Não, mas essa cela aqui vai te falar Deu certo, Marquinha, tô Vai, vai Ficou estralando Estralando, tá sem freio Uau, só no quente, tá sem água Aí, troca pra psiquiatruir, ó Ficou mais? Ficou assim, louco? Já comentei a cor nova dela Vai pintar de novo já Vai pintar de novo, pintou um dia desse Gente, se eu gostou Igual tá montando ela aqui, ó Ele quer ver cá, né? Bora ver, né? E a minha tá aqui, ó Já vou mostrar pra vocês aqui, ó Então vai acompanhando o vídeo aí Ai, só porque eu montei Esse pneu 4, não tem nem coragem Oh, meu Deus do céu Ó Pronto, ó Então vai acompanhando, né, rapaziada A gente vai filmar hoje um rolezinho Lá pro Arro do Grau Eu vou levar a bike pro Dona aí Ele tá mostrando pra vocês a bike Amigo, mostra lá a cena Ele botou a garota do Arro 20 aqui, né? Arro 20 tá desmontada A gente desmontou o Arro 20 Quatro dela tá ali, guardando ali, ó Ó, gente, já deixei aí, ó Ele é ovo esse ferro aí Tu não arrasta não, Lucas, aqui Ih, quem disse que eu vou botar pra arrastar É, tem que arrastar Dá pra mil? Só a cena, graças a lei Essa lei tá linda, viu? Bota o meu ferro Ué, é doido Meu filho, você tá nos comentários fixado Quem não dá um real aí, eu agradeço Vou comprar uma cena nova pra ele Aí, rapaziada Agora eu vou estar mostrando pra vocês, mano A bike Aro 26, estilo BH Novo projeto aí no canal, certo, família? Porque eu tava no Arro 20, tropa Tava dando muita dor nas minhas pernas E com muito cansaço, tá bom? E essa é a nova bike, tropa Ó, se liga Ó, toma Cê tá doido Ó Nova bike zona aí do canal Novo projeto começando aí Entendeu? E essa aqui tá pura, rapaziada Se liga Idãozinha era da Arro 20 Idão da Arro 20 Comprei mesinha, ó É... Quadradinha Botei que é da Flamizinha, ó Dois pneus que é da Flamizinha, rapaziada Zerado Dianteiro e traseiro Entendeu? Essa garupa aqui, rapaziada É provisória, mano A garupa estilo BH original Tá chegando junto com o banco Vai chegar amanhã, talvez E esse quadrozão aqui, tropa Comprei por R$ 20,00 no ferro velho Entendeu? Tava empenado Ontem eu desempenhei ele, mano Vi um vídeo na internet Como desempenhar Ele tava fazendo dois rastros E sempre a corrente tava caindo A corrente caindo toda hora Eu pensando que era corrente Não era corrente Era o quadro empenado Desempenei Ficou bala, rapaziada Olha o freizinho Top Mensageira zona aqui, ó Das grandes Sem macho, viu, tropa? Tropa Tem macho não A bichona aqui é um peso monstro Então, tropa Vá acompanhando Tá bom? Porque hoje, rapaziada A gente vai dar um rolê lá na rua do grau E tentando meter os graus na bichona aí, mano Porque essa bichona aqui pesa, mano Beleza? Dois de escusão na frente, ó Para a lama Diz aí, rapaziada Se tá top Então é isso Vá acompanhando, tá bom? Só esperando que tu vim lá da casa dele A gente tá indo, beleza? Vamos que vamos, rapaziada Vamos, rapaziada Vamos, rapaziada Vou até Dez um É, aquiás, pra roubar a surfa, viu? Ó É um negócio pra puxar Exato Aí vamos que ela tiver em cima Ah, é Rapaziada, tomou esse granão aí Essa surfada, usando aí A ladeira Rodeu, meu, meu Arrasta aí, mas, aí, arrasta Eu, arrasta, vai Rapaziada, chegamos aqui na rua do grau Como vocês viram aí, já mandei uns grauzinhos, certo? Primeiros graus na bike, primeiros graus Sem mentira Primeiros graus da bike Vai, Marquinhos, puxa Você tá doido Você tá louco Peso, tropa, peso, eu acostumado com bicicleta em aro 20 Bicicleta de marcha, rapaziada Pega uma bichona assim Sem marcha, você tá doido Vai ser diferenciado, entendeu, rapaziada Então vá acompanhando aí, minha tropa Porque vai ter muito grauzinho aí Primeiramente eu tô pegando as manhas do freio A gente colocou o freio novo Tá um pouco diferente, um pouco estranho Mas vamos pegar esse do freio Quero lançar aí, ó, um raluzão sensacional, mano Esse projeto aqui vai dar o que falar, tá, rapaziada Então vá acompanhando, tá bom? Porque essa bike já tá top, rapaziada Bora, teu iô iô Lancei a barrinha lá embaixo, aquele modelo Que marcha Chegou ninguém aqui ainda, mano, na Rotograu Ah, pensei que ele ia raspar Ó Vai Cansa, velho, cara, ficar subindo aqui Cansa, velho, filho Cansa, velho, filho Ó Do Tuiu também tirou a marcha Tá pesadona, hein, senhora? Se pega agadona, rapaz Aí Só a cela Deixa meu pix no comentário, quem que sabe Aí, tropa, o Tuiu quer uma cela, mano Quem quiser mandar um valor pra ele Se for um centavo, um real, tá bom demais Se quiser mandar um valor pra ele, ó Pra ele, nós tá comprando uma cela pra ele Vou tá deixando o meu Meu pix aí na inscrição, mano Qualquer valor ajuda nós aí, tá, rapaziada? Ó Pra uma celazona pro moleque Entendeu? Que o YouTube não tá pagando bem não, o YouTube É A gente tá... O YouTube tá foda, viu? Por isso que eu tô parando um pouco de postar vídeo aí pra... Mas não vai faltar vídeo no canal, não Vai, Zerinho? Eu vou dar mais uns graus da bichona aqui, tropa Acompanhando aí Saiu não, saiu não Raspa a peste Raspegui, rapaz Ó Ó Ó Ó o Marcelinho no chão Ó o Marcelinho no chão Ele vai assim, ó E lá vem ele empurrando a bike Tu sumiu, cara É lá embaixo, louco É bom o BH por causa disso, né? Ué, doido o cara fez ela morrer, a bichinha pegou de bala, louco Rapaziada, a gente tava aqui, ó Na ladeirinha Na segunda rua do Grau Só porque os caras não vêm pra cá A gente vai tá indo lá pra rua do INSS Assim, lá zoado Que louco Aqui é o Paulo, seu pulista Aqui é o Paulo, seu pulista Bora Bora Então tá indo lá pra rua de baixo Você toma É do baixo Sim, moleque Passou a milhão, hein Você tá louco Chegando lá, rapaziada A gente volta Beleza? Tamo lá acompanhando aí Tem lá uma festa aqui, ó E lá vem ele Olha lá, dormindo esse carro Já O que foi? Deixa eu dar um grau nela Pra ver se eu consigo puxar Deixa eu ver se eu não me peço A minha A tua tá piando mais que a minha Agora eu fecho os olhos Vai lá Moleque Braseada, soltear A 26 aí na mão do Tuiu Bora ver se ele se garante Ixi Toma Vai, menino Bala, menino Vai É, filho Tá pesado, hein Não é brincadeira não Rapaziada Rapaziada Não sei se os pneus Os pneus pesam muito Os pneus pesam demais Quem dá flamizão aí, ó Rapaziada, já vou falar pra vocês Deixar o like no vídeo aí, mano Bora bater uma meta de mil likes Nesse vídeo, certo? Vai deixar no comentáriozão Pra tá fortalecendo nós Beleza? Ah, Marquinhos Vai Você tá reclamando pra porra, né Hã? Ontem Tava, tu viu É, ontem a bike tava ruim Ele tava empinando Aí já hoje Que a bike tava boa Desemprendeu o quadro Que tava um pouco penado Botei freio O moleque não tá sabendo empinar Olha ele Moleque Peguei, peguei Bora se ele pegou mesmo Ah, pegou nada Tá fechada ali É, menina Mas a perda dá pra ficar Quero ficar acima Piscada no geral Ei, tô tentando de pegar Vai, grave mais Grave o que eu tô tentando de fizerem aqui Ó, vai Ah, viagem Pode Apertada demais Ó É, porque o vídeo é pra lá Pô, igual o BH É, porque é BH mesmo O central dele É de arco O mercado tá de trás Opa É o Bé Ixi Mamutinho, ué Vem, galera Dá um vídeo aqui Aqui é o Bé Aqui é o Bé Aqui é o Bé Menina, esse cabrão Tchau 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 Pesado Oi, dá pra arrastar Mas aqui tem pedro também Mas não quer que arraste Tá fina Acho que nem quase muito mais não Agora pegou Pega a mãe, pega a mãe Ah, não dá pra voltar não Tá montando aqui Rapaziada, dando uma pausazinha aí, ó Cansei moleque Tu é doido, é força de nós que a gente tem que botar não Mas não sei como é que ele consegue arribar Quem? Cansei tropa, vai clicando muito no like aí Deixando aquele comentário pra estar fortalecendo nós E aí tu? Ó, o cozinhar vai encaixar direitinho, ó Ó Ui, moleque, ele tá bom demais E o bodizão aí, o que que tu achou? Rapaz, eu não consegui barrigar não Além do ser do arbuste Ela fica meio Pequena pra pedalar pro cara Fica nada, pô Aqui Tô dizendo Olha, o cara que sai com o cara mesmo ali Pesado, ó Consegue mesmo não? Consegue mesmo? Ah, as bichas são pesadas, rapaziada Então, mano, vai clicando muito no like aí Se inscrevendo no canal se você não é inscrito Ah? É? É, os cara vem vindo Cansado, os cara tão chegando agora Descansar aqui já nós volta Vão te tacar a sala Isso aqui tem cor de mala Manderia, né? Manderia, né? Manderia, já Ela tá debaixo É, toma, caralho Engravou, não Engravou, não Engravou, não Engravou, não Ei Por favor Cê já andou, né Acabou a bicicleta? É Pô, pronto, galera Tá bom Ele vai botar ali Porque a bicha é rentada por cima Olha aí, João Grava, bichão. Valeu. Aí, ó. Vou gravar o vídeo para ver ele daqui a pouco. Olha que tanto. Vou gravar o vídeo. Olha. Não vai para uma garupa. Está lento. Olha o bichinho. Está bem ele, moleque louco. Olha o bichinho. Está porra. Ah, o moleque é malgado aí. Só porque eu não sei fazer essas manobras aí, né, insana. O que eu não sei fazer isso aí, e é do ver no tempo. O bagulho aí é brabo, moleque louco. Ixi, também sei que ela é diferenciada. Pronto. Como é que eu tô com certeza? Você vai mandar um monte? É, você garante, meu filho. Eu tenho medo de botar o pé lá e esse aqui pra garoto. Que bom, velho. Vamos saber aí, os primeiros dias já. É, esses caras aqui pegando a minha bike, daí já começam a mandar um monte de manobra aí, eu não mando nada, só. Eu tevo! Eu tô dobrando a bike lá. Tem aquele cadinho? Parece que é dele, velho. Eu tava mais na linha quando acelera a onda. Deixa o pé baixo aqui, velho. Aí chama. Ó. Deixa eu tomar uma. É alta. Tem um pé no rato no chão, não. Não tem nada. Não tem nada. Mas dá um grau. Um grau, um grau. Um grale? Um grale. Tá no grale. Ó. Que mentira. É, toma. Achou. Lindo, amor. Nota mil. Bota aqui. Ih, ó. Botei o fã no guidão. Hum. Hum. Uh. Ih, ó. Tchau, carai. Eee. Mathoit, ó. Pedal. Pedali. Pedali. Pedal. Pedali. Pedal. Eee. 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 Consegui. Conseguiu. Conseguiu. Aê. Conseguiu. Te perguntei. Te perguntei. Ó. Vou ter me afastado. Ó. Olha o robô. Cruza, cruza. Ó no guidom. Não, no cachorro. BH tem mais espaço, né, Dan? É, viado. É bem frio. Depoimento, Marquinhos. Hum? Tem um. Eu queria ir arrumar aqui. Aqui é da música, Dan. Vai descer, Marquinhos. Sai daí, hein, Felice. É o balão dele, vai. Eu vou ver pra você. É andando aí. Ê, bonita fedorinha. Foi lavado desde... Comprado no santo aqui, ó. Ô, cela. Ô, cela. Cartão! Roubou. Roubou. Toma, tapão. A coxa, filha. Tá focado, filha. Sai, filha. Ó, sai. Carrega. Carrega. Carrega, filha. Deixa eu pegar esse aqui. A coxa o pito, porra. Deixa eu usar esse aqui, ó. Ah, vi. A coxa o pito. Ê, negativo, pai. Tá focado. Negativo. Negativo, não deu certo. Verdade, é verdade. Então, é ano novo. Depoimento, depoimento. Depoimento. Depoimento, tudo na sua boca. Olha a perninha do dedo por lá. Ai, deu cozinhe. Ih, se pegado. Ei, se pegado não. Queria ir defendendo, tá com uma mocha lá de fora. Tá uma massa mesmo. Desculpa. Calma aí, eu vou vir contigo atrás. Vamos aí. Deixa eu vir atrás. Tá cansado, viado. Ó. Pera aí. Vai. Mandou, moleque. Mandou, hein. Ó, tá aprendendo. Não sei, viado. Parar por enquanto aí. É isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje aí, mano. Muitos graus aí na magrela. Vitinha aí. Quer que você... Acheu o Vitinha da bike? Representei, cachorro. Eu é doido. Murgou ele lá. Aí. Você vai deixando ideias aí, rapaziada. Que a gente pode estar fazendo ela aí, certo? Porque eu pretendo fazer algumas modificações nela aí. Ó. Então, já deixa o like, que vai, pra estar fortalecendo nós. Certo, rapaziada? Escreve o comentário, que vai estar fortalecendo. E é nóis, rapaziada. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Filme aí, não. Vai de novo. Vai. O pão finico daí me deu. Eu vi, eu vi. Tu viu aí no seu celular. Olha, viado, olha. Vi fininho pra pedaçar, ó. Quase quebrando, tropa. Você é o toque, rapaz. Ó. Então é isso, minha tropa. Valeu. Tamo junto. Já vai deixando muito like aí, pra gente trazer mais vídeos de grava. Siga lá no meu Insta, arroba LuizDG4666. Feta de mil seguidores, até o fim do ano. Ó, fim do mês. É, ó. Quem quiser mandar um pix aí, vou estar deixando meu pix na descrição aí, ó. Pra estar ajudando aqui o nosso parceiro a comprar uma cela nova. Aqui encaixa direitinho, ó. Não, mas Fê, tem que botar uma cela nova. Não, mas Fê. Então é nóis, tamo junto. Oxi.